Olha o tamanho do equipamento que nós temos aqui, gente! E se a gente tentar fazer uma lente, vai demorar uns 10 anos, mas... A galera que faz em 40 minutinhos, exatamente! Laboratório digital de última geração pra você! Quer opção de visão simples? Vamos, vamos lá! Chega, chega, chega na promoção então! Vamos lá, André! Vem cá, vem cá! Visão simples, óculos completo, um ano de garantia! Você vai poder escolher ou armação OF ou então Philips e Five. Aqui em cima nós temos várias, ó! Várias opções masculinas, femininas, óculos completo, visão simples, um ano de garantia, a partir de 10 parcelinhas de R$ 39,90! Não para por aí, tem mais! Duas opções multifocais, promoção em dobro, tá? Óculos completos, um ano de garantia, lente OF platina, a partir de 10 parcelinhas de R$ 69,90! Vem! Endereços! Aqui terceiro andar de shopping, 25 de março, rua 25 de março, 999, rua São Bento, 534, ao lado do metrô, rua Belo do Mar, com aonde 62 em São Miguel! Aproveite e vem pra cá, eu te faço o Felipe, quem vem? Economiza bem! Vem pra cá! Tchau!